Oi meus amores, vamos para mais uma decoração aí, rapidinho né, aquele bolinho retangular que eu sei que vocês gostam né Gente, estou aí já fazendo a minha pré-camada tá, o tamanho da forma eu vou deixar aqui na descrição gente, mas é a menor forma né, do jogo retangular que eu comprei Se eu não me engano ela é 25, a gente eu vou deixar na descrição tá, eu não lembro Então aí estou fazendo a pré-camada né, minha massinha chifon né, de baunilha branca E aí eu uso a bandeja número 6 tá, já para ficar sobrando mesmo, eu uso a número 6 E essa é aquelas de papelão né, mas é um papelão grossinho tá E também tenho aquelas de com tampa né, retangular, também eu uso, mas nesse dia aí eu só tinha essa Como não sai muito bolo retangular né, sai, até que eu faço bastante Aí eu não tinha aquela com tampa, aí eu sempre deixo em casa né, uma assim dessas de papelão Para alguma emergência né, para um bolinho, que sim gente, eu faço bolinho assim de um dia para o outro, se eu ver que dá tempo tá O que acontece, você tem que ter confiança na sua massa, no seu recheio né Então eu pego sim gente, bolinho de última hora, eu podendo, eu tendo encaixe, eu pego né Que a gente sobrevive de bolo, então não pode deixar passar né Sempre que eu faço minha produção de bolo, eu faço um bolinho a mais, eu sempre tenho uma massa sobrando né Então eu faço sim gente, bolinho de última hora Aí gente, eu já tô aí, fiz a minha camada, uma camadinha mais grossa aí na parte de cima né Na lateral gente, eu só fiz uma pré camada né, como eu vou utilizar bico E aí gente, em cima eu utilizei esse trabalhinho com pincel né E aí eu tô pintando a partezinha de cima do bolo Esse aí é um pó, um pozinho mesmo, roxo Esse aí é o do doce morelo tá, um roxinho bem legal que eu achei Aí eu pintei, que para depois eu vim fazer o meu trabalho de bico né Porque se eu deixasse para pintar depois ia manchar Então, como vocês viram aí no início né, é um roxo com lilás E aí eu tô com um bico folha da Wilton tá É aquele bico maior, vou deixar também a numeração Eu sempre gosto de utilizar esse na lateral né Eu utilizo muito, ele é um bico muito bom Gasta, não gasta muito chantininho né E faz esse trabalhinho bem legal aí na lateral Quero falar para vocês né, que se você não me segue lá no Instagram tá, já vai me seguir gente Esse bolinho eu já mostrei lá tá, já fiz um reus dele, já mostrei ele lá né Como vocês sabem a gente consegue tá mais em tempo real no Instagram né Você consegue acompanhar mais o dia a dia, mais de perto os trabalhinhos E depois a gente vem, eu né, eu no caso edito aqui para o YouTube né Já tem um tempinho né, que eu fiz esse bolo Se você gosta também de bolinhos assim, retangular, de decorações tá Já deixa seu like aí para mim, para me saber que você está gostando tá Deixa seus comentários também, que eu vou amar ver seu comentário Se não quiser comentar muito gente, deixa um emojizinho no coração tá Eu queria muito o engajamento de vocês né, para ajudar aqui o canal né, a crescer E estou trazendo mais decoraçõezinhos para você Vamos lá gente, esse bico aí também não lembra a numeração Mas é um bico bem diferente né, que eu quase não uso Resolvi usar aí nesse dia, para fazer um acabamentozinho aí no rodapé né Com o mesmo chantininho que sobrou, eu tingi um pouquinho mais né, com corante Escureci mais o tom né, e para ficar bem legal Ó gente, eu fiz esse trabalhinho aí Eu não lembro exatamente o número desse bico tá Eu até comecei a utilizar ele aí em cima, mas aí depois eu desisti tá gente Ó, eu até comecei, ele é tipo meio que um babadinho Eu não lembro mesmo a numeração, eu comprei ele, mas eu não uso muito não Pronto né, eu comecei lá a utilizar aquele, mas eu não gostei Aí eu resolvi fazer a rosetinha mesmo tá, com o bico 20 da Wilton Tô aí fazendo a minha rosetinha, viu O formato da imagem tá assim gente, porque eu gravei lá para o Instagram também tá Aí eu aproveitei e tô aqui trazendo para vocês tá Eu tinha gravado com o celular em pé né, não tinha deitado o celular Aí a imagem ficou assim tá, mas dá para vocês entenderem né E até tá mais pertinho né, no caso a câmera E assim ficou o meu bolinho tá gente, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo, tchau Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo